Números da Covid-19 aqui de Oswaldo Cruz, município atingiu o pico de novos casos este ano de 2022, 101 novos casos em 24 horas, é isso mesmo, 101 casos em um dia. O total foi divulgado hoje à tarde, Oswaldo Cruz, desde o início da pandemia, tem 5.102 positivados. 5.001 eram ontem, hoje o número subiu para 5.102, óbitos se mantiveram em 119, recuperados 4.651, 332 pessoas estão isoladas em casa com Covid aqui em Oswaldo Cruz, é isso mesmo. 332 pessoas estão isoladas, sem poder ir ao trabalho ou a qualquer outro lugar. Os suspeitos, nenhum, e os descartados, 4.784. Diploma igual ao ensino presencial e com a mesma qualidade é só na Uningá. Professores, mestres e doutores, vem pra cá! Até as 4 e meia da tarde, 1.100 pessoas haviam sido vacinadas. Há uma semana, a imunização foi interrompida por falta de vacinas. Novas doses chegaram ontem e hoje o trabalho foi retomado. É uma dor boa? Não, é uma dor boa, Gil. Essa é uma dor boa, graças a Deus. Vamos recomendar o pessoal para tomar a vacina, né? Vem, vem tomar, gente, porque o Covid está aí e eu não quero pegar. Eu não peguei e não vou pegar, se Deus quiser. Amanhã, a vacinação seguirá das 8 da manhã às 8 da noite. Vem, 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 vem.